Raiva é fagulha. Ótimo. Fúria é incêndio. Fora de controle, portanto, é inútil. Lutar é só o começo. Tem que controlar seus sentimentos. Controlar seus sentimentos mais íntimos. Lembre-se do leixo. O leixo está na sua cabeça. Primeira parte do treinamento. Aprender a jogar fora o que não precisa. A mente só serve para dar reflexo. Reage a tudo. Enche sua cabeça com milhões de pensamentos todo dia. Nenhum deles revela mais sobre você... do que uma pinta no seu nariz. Medite. Seja receptivo. Aprenda. Torna você mais forte. Mais focado. Até cura suas feridas mais rápido. Sua mente está cheia de novo. Está perdendo tudo o que está à sua volta. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui. Agora. Quando vocês estiveram aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem sucedido. O que é 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 o que